O júri que iniciou na manhã da segunda-feira no Fórum da Comarca de Dois Vizinhos seguiu até a noite da quarta. Daniel Klonk, Amarildo Padilha e Sidney Jair Polowski foram acusados pelo Ministério Público responsáveis pela morte do casal Valdir e Zenit Pisato, em janeiro de 2020, na comunidade de São Miguel do Canoas, interior do município. De acordo com a denúncia, Daniel contratou Amarildo e Sidney para matar o agricultor Valdir Pisato para se livrar de uma dívida de R$ 115 mil. Após matar o casal, os dois atearam fogo na casa. Após três dias de júri diante da família das vítimas, a juíza que presidiu a sessão, doutora Divângela Precoma Moreira, leu a sentença. Os três foram condenados por homicídio qualificado. Daniel Klonk foi condenado a 34 anos e seis meses, Amarildo Padilha a 36 anos e quatro meses e Sidney Jair Polowski a 28 anos e seis meses. Os três deverão cumprir a pena inicialmente em regime fechado. Amarildo Padilha a 36 anos e seis meses e seis meses e seis meses e seis meses e seis meses. Amarildo Padilha a 38 anos e seis meses e seis meses e seis meses e seis meses e seis meses.